Meninas, você quer ganhar de parte normal? Eu vou dar pra vocês 5 dicas de como que você consegue realizar esse sonho. Primeira, tenha hábitos saudáveis, então pratique atividade física regularmente. Esse é o primeiro ponto pra você manter o teu organismo ativo e ter mais elasticidade, alongamento. Dois, alimentação. Uma alimentação balanceada. Evite a ingesta de muitos carboidratos, comer bastante fruta, tomar bastante água, sempre lavar bem os alimentos antes de ingerir. Três, faça exercícios que ajudem a sua pélvica a ter força. Como os exercícios de Kegel, esse exercício ajuda o assoalho pélvico a ter mais força, então quando você está, trabalha de parto ativo. Quatro, não se esqueça de fazer um pré-natal adequado, com os exames de laboratório, não faltar as consultas, avaliar sempre a altura uterina. E cinco, tenha um médico acompanhando seu pré-natal pra ele realizar o parto, te dar força, suporte emocional, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo.